Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. Um grupo de estudantes do curso de Relações Públicas aqui da UFSM resolveu criar um evento para revelar novos talentos aqui em Santa Maria. Para falar sobre o Cadê Teu Swing, que acontece no dia 26 no Macondo Lugar, eu recebo no programa de hoje a Bibiana e o Richard, que são estudantes de Relações Públicas e organizadores do evento. Olá, Bibiana, tudo bem? Olá, tudo bem. Olá, Richard, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, olá, tudo bem. Bom, Richard, com essa ideia de criar um evento para revelar novos talentos aqui em Santa Maria, como que nasceu o Cadê Teu Swing? O que é o Cadê Teu Swing? O Cadê Teu Swing é uma proposta de trazer para Santa Maria um lugar que, a partir das inscrições que foram abertas, trazer com que as pessoas que tenham algum material, algum trabalho próprio, independente, dentro de casa, guardado e queiram mostrar, é um ambiente para fazer essa circulação artístico-cultural, tudo dentro de um ambiente que as pessoas possam trocar essa ideia, tanto dentro do cenário da música, que vai haver as apresentações musicais, quanto o pessoal que vai expor, tanto fotografia, pintura, e o pessoal que quiser levar também o seu poema, quiser trocar, é uma ideia também de troca, literalmente, lá dentro, entre esse ambiente, sabe? Então, é tipo, a proposta é trazer o novo mesmo, ali para dentro. Mesmo que isso seja uma ideia um pouco difícil, inicialmente, pensando, pelo fato que ainda não se tinha essa ideia de, ah, vamos todo mundo pegar o que a gente tem, o nosso trabalho, agora que a gente tem o ambiente, vamos pegar tudo isso que a gente tem em casa e vamos levar para aquele lugar e vamos conhecer quem é que está com essa ideia de trazer o novo também, sabe? Eu acho que é uma proposta que sempre é interessante o pessoal que quiser mostrar o seu trabalho próprio, né? Sim. E como que surgiu essa ideia do evento? Quem que teve o estalo de criar ele nesses moldes? Na verdade, foi uma ideia geral, assim, nós não sabia direito o que a gente queria fazer para o trabalho, que é de uma cadeira, e aí nós estávamos pensando, e aí uma das nossas organizadoras deu a ideia de fazer um evento de talentos, e aí a gente começou a incluir novas ideias, assim, dentro desses novos talentos. Inicialmente, a ideia foi, a gente pensou que, ah, vamos fazer a ideia de novos talentos, fazer com que o pessoal chegue lá e tenha um palco para eles fazerem as apresentações e tudo mais. Depois a gente até conversou melhor, a ideia foi se a gente botou as exposições, a gente fez as inscrições para ter já um conograma certinho de o que vai acontecer durante a noite, e daí a gente abriu esse espaço, assim, a gente conseguiu. Uma proposta muito interessante, que está atrelada a esse evento de vocês, é a questão de resgatar o conceito de cidade e cultura aqui de Santa Maria. De onde que partiu essa ideia e por que vocês fizeram essa escolha? Bom, a ideia de cidade e cultura, que já vem, na verdade, Santa Maria sempre teve essa característica de cidade e cultura devido aos eventos e até acho que a grande participação das pessoas, porque eu acho que, além de uma cidade que é uma cidade que é cidade de cultura, além de ela propor espaços culturais, tem que haver a participação do pessoal nisso tudo. E acredito que, por ser uma cidade universitária, faculdade federal, todo mundo vem de fora, há uma carência de relação, de participação também do pessoal e há um interesse muito grande em relação a isso, a gente traz essa ideia de cidade e cultura, porque depois, querendo ou não, da tragédia que aconteceu na Arquias, houve uma perda, é uma parte da perda, sabe? Não tanto do conceito, porque o conceito é difícil, você perdeu um conceito quando se cria, se concretiza, porque quando as pessoas vão falar, vão falar, Santa Maria é cidade e cultura, mas quem vive aqui dentro, quem mora aqui em Santa Maria, sente, às vezes, esse déficit que ficou um pouquinho. Então, a ideia é bem essa questão de resgatar a cidade e cultura, é vamos abrir um espaço, vamos expor, vamos mostrar, vamos ver o que a gente tem, a gente tem nossos jovens querendo mostrar, sabe? A gente quer trocar ideia, então a ideia, bem da noite, é fazer com que as pessoas troquem, criem, e é um incentivo para o pessoal também poder estar mostrando de novo e vindo juntos, né? Além dos organizadores que são vocês, dos colegas de vocês, dessa disciplina de gestão de eventos, né? Na disciplina, quem são os apoiadores do evento? Como que eles têm colaborado juntamente com vocês? Nós temos os patrocinadores AUMIS, que é a União do Movimento Estudantil Social, o Estúdio 102 Tattoo e o Pop Laser. E daí, como apoiadores, a gente pegou o CAL para nos ajudar com o suporte para as exposições e o SPAW Eventos com a impressão das fotos que a gente vai precisar e o Macondo Lugar com o lugar. Sobre isso, eu queria perguntar para vocês também, por que justamente a escolha do local do Macondo para realizar esse evento lá? A gente, Macondo Lugar, primeiramente, porque dentro do nosso evento, a característica de poder produzir dentro do ambiente é um lugar que ele abre um espaço, assim, abriu esse espaço com as características que tem o nosso evento, de mostrar bandas, principalmente bandas que têm um som autoral, sabe, para mostrar. Então, é um ambiente que ele abre porta para o pessoal estar expondo o novo também. Então, o Macondo Lugar já trabalha com isso também faz um tempo, com essas poéticas visuais. O Macondo em si, ele todo tem um conceito de cultura também. Então, estou indo adendo o Macondo já, a fachada é grafitada, ou seja, tem uma poética visual ali de grafite, já tem a sética de rua. Ou ele já propõe umas noites também com som autoral, tem as noites fora do eixo que propõem essa ideia. Eles já trabalham com festas das artes cênicas, então eles já têm uma abertura maior para a gente poder se relacionar e poder fazer lá dentro, assim. E sobre, bom, como eu falei há pouco, a criação de vocês desse evento partiu da disciplina de gestão de eventos. Qual que é a importância para vocês, para o currículo de vocês, dentro do curso, a participar de um evento como esse dentro da disciplina de gestão de eventos? A importância para o currículo. Eu acho que é sempre importante quando você tem um projeto, que você está entre mais de uma pessoa também junto ou independente, a questão de você estar vivenciando esse projeto como nós, organizadores, estar na labuta no dia a dia, para que isso aconteça e chegue no dia, chegue o nosso resultado a partir do trabalho que a gente tem. Ou seja, no currículo em si, é satisfatório o fato de a gente estar trabalhando realmente com isso. É na prática mesmo. Sai um pouco do teórico e vai literalmente para a prática. Então, ou seja, é um trabalho que realmente tem a responsabilidade que a gente tem que fazer acontecer, sabe? Não é uma questão que a gente vai, querendo ou não, teorizar, pegar um livro, ler. Não, o evento já tem uma data, ele já tem uma proposta, ele tem um objetivo e a gente tem que fazer isso acontecer. E tudo é nossa organização, né? É, a organização parte de nós. Então, a gente vai atrás dos apoiadores, cartas. Então, há uma instrução básica, há um empurrão para a caminhada e depois, cada um com a sua ideia, com a sua proposta, botando a sua própria dificuldade, na verdade, porque quando a gente vem com a proposta do evento, a gente sabia que não era um evento também, assim, tão fácil de manusear pela proposta, que às vezes a gente pode ter o perigo de, ah, será que o pessoal realmente está afim de mostrar, quer mostrar ou está se sentindo à vontade para fazer isso? Então, a gente pega e traz essa proposta e vem trabalhando com que isso que a gente queira que aconteça, né? Além de vocês dois, quem mais faz parte da equipe de organização? Como que vocês dividiram as funções de cada um dentro dessa equipe para poder sair do evento? É a Raíssa Costa Córdoba e a Bruna Pinheiro e a Raquel, que ela é do México. Ela veio para cá fazer intercâmbio e acabou participando do nosso evento. O Richard, ele ficou com a parte da divulgação, da criação das imagens no Facebook, e eu e as bandas, e eu e as meninas ficamos organizando a exposição, falando com os expositores e tudo mais. E é isso. A gente teve que ter a divisão, é básica até pela proporção do evento, a gente segregou quem é que mais ou menos vai ficar responsável, na verdade, por cada coisa. Mesmo que todos queiram participar, né, de tudo. É, foram várias subdivisões na organização, né, mas em geral é isso. Em geral é isso. E sobre a divulgação do evento, a escolha do nome, a arte escolhida, a divulgação nas redes sociais, como que foi esse desenvolvimento para vocês? O nome a gente achou numa música dos Los Hermanos, que a gente achou que tinha tudo a ver com o evento, tipo, cadê teu swing? E a arte, o Richard pegou o modelo da... Eu peguei a arte, na verdade, foi tudo, foi o que eu fiz. Foi nós mesmos, a gente não pagou para fazer. Foi bem no... No fato, a gente precisa de uma identidade, vamos criar, peguei, eu criei a identidade. Daí peguei, a gente pegou como símbolo, a pequena Mr. Einstein. Que, na verdade, ela vai para um show de talentos, né? É, porque o filme, ele se passa com toda uma história, para o final, ela estar num show de talentos e fazer a apresentação dela. E o legal, a questão da pequena Mr. Einstein, é que ela vai, por ela acreditar nela própria, de poder fazer aquela apresentação. E não por se eu sou a talentosa, ou será que isso vai dar certo ou não. Não, ela pegou e simplesmente foi para o show de talentos. Então, a gente achou bem interessante pegar ela como símbolo, porque tem uma relação, né? Bom, as inscrições encerraram no dia 17. Conversava há pouco com o Richard sobre a procura das bandas para participar do evento. Então, eu gostaria de saber como foi essa procura para se inscrever e participar do Cadeto Swing. A procura em si, ela foi... Eu, sinceramente, fiquei bem satisfeito. Não imaginei que teria tanta procura, assim. Logo quando a gente foi acompanhando as inscrições, teve mais ou menos umas 10 bandas que se inscreveram. Isso é bastante. Pensando que a gente vai fazer uma pré-seleção para divulgar. E expositores foram... Foram 10 também. Foram 10 expositores também. 10 ou 11. É, ficou nessa média, na verdade. 10, 11, 11 pessoas inscritas. Isso, para nós, foi bastante satisfatório, porque houve a procura e essas inscrições... É bom, né? Tu vê, tu poder ler ali o nome de cada um, ver o que está propondo, o que quer expor, está se inscrevendo e está participando. Bom, pessoal, eu queria deixar aberto espaço para vocês para divulgar a data, a hora e o local do evento e também o valor de entrada para quem quiser acompanhar o Cadeto Swing. Bom, a data vai ser dia 26, agora, quarta-feira, às 20h30, numa condo. E vão ser só R$ 5,00 na entrada. Queria agradecer a presença de vocês aqui no TV Campus Entrevista e desejar um bom evento para vocês, que tudo dê certo lá. Obrigada. A gente que agradece o espaço. Bom, o TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.